A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rondônia, realizou na noite desta terça-feira o ato cívico pela ética na política e combate ao Caixa 2 e à corrupção eleitoral em prol de eleições transparentes. É um ato cívico contra a corrupção eleitoral, em favor da ética e da política e contra o Caixa 2, combate ao Caixa 2 de campanha. Nós vivemos hoje no país um momento difícil, onde a corrupção vem se assolando em todos os rincões do nosso amado, amada nação e a UAB vem cumprir o seu papel. O objetivo de hoje não é ter ser críticas generalizadas à classe política, muito pelo contrário. É favorecer a sociedade e dispor-lhes de mecanismos para que possa discernir eficazmente dentro daquele nome que deverá conduzir a nossa nação e o nosso amado Estado. A iniciativa contou com a presença de todos os nove postulantes ao cargo de governador do Estado. Eu acho importante, né, e vou propor coisas diferentes. Por exemplo, vamos deixar de gastar o dinheiro público? Vamos convidar os candidatos a devolver o dinheiro do povo? Porque eu não estou gastando. E também vou cobrar da UAB. Não adianta fazer só esse ato. Vamos botar a sua tropa em todo o interior, nas seccionais, para fiscalizar. É muito interessante no Brasil que a gente vive hoje, onde o certo passou a ser errado e o errado passou a ser certo. É importante eventos como esse, para que, nesse caso, os candidatos possam entender que a população não aguenta mais isso. Nós estamos aqui para dizer sim para o povo de Rondônia, para dizer sim para a Ordem dos Advogados do Brasil. Nós viemos aqui para assinar esse termo de compromisso exatamente sobre o Caixa 2 em políticas eleitorais, sobre a corrupção na política e também, claro, sobre a ética na política. Nós estamos aqui por isso. Eu acho da maior importância esse tema. É um tema que não é importante só para a Rondônia, mas para o Brasil inteiro. Ética na política, combate à corrupção, combate ao Caixa 2, é fundamental para que a gente possa ter um futuro melhor para o nosso Estado e o nosso país. Olha, é um evento maravilhoso que chega em boa ordem, a sociedade civil organizada, mas também à Ordem dos Advogados do Brasil, tomando a frente e cobrando, não só dos candidatos e seus partidos, como dos filiados, o enfrentamento ao abuso do poder econômico, o abuso de todas as formas, assim como a corrupção na sua ideia mais ampla. Nós, independente da OAB ter chamado, nós estamos aqui cumprindo com esse ato, já disputamos outras eleições e nem uma vez nós fomos impugnados. E sendo eu o candidato, o único candidato, a colher assinatura para a lei do combate, das 10 medidas do combate à corrupção. Então nós estamos muito à vontade para assinar esse termo. Isso é de suma importância, nós como os candidatos, assumirmos esse compromisso diante da sociedade e desde já esclarecer essas situações, que eu acho um absurdo, tanto a corrupção como o Caixa 2. Nós estamos aqui, convite da OAB, acho que é importante esse momento, até mais para ouvir, na verdade, alguns encaminhamentos, propostas da OAB, chegamos agora, já recebemos aqui uma proposta do setor de cooperativa, do cooperativismo. Primeiro é o compromisso com a ética, com a transparência, eleições limpas, e é importante, mais um ato da OAB, aliás, ela marca presença em todas as eleições. Quero parabenizar e destacar aqui ao presidente da ordem, o doutor Andrei Cavalcante. E dizer que é importante para que todo o estado de Rondônia possa conhecer. Durante o tradicional evento promovido pela OAB, os candidatos apresentaram suas principais propostas e, ao final, assinaram um termo de compromisso com a sociedade de Rondônia, garantindo que as propostas de campanhas sejam cumpridas durante o mandato dos candidatos ao governo do estado. e aí e aí